A barra do mel envolve e não tem açúcar O cano da carabina não vai torneira A barra do parafuso nunca deu cria A barra do João de Barro não tem goteira O cano da ferradura não vai no doce A serra da mandiqueira nunca chegou A barra do meu cavalo não bota ouro Eu não vou comer o pão que abalhaçou Os quatro reis do baralho não tem castelo Também o patro de pau não é de madeira Por onde o navio passa não tem asfalto Caminho que vai na lua não tem poeira Cachaça não dá rasteira, derruba a gente A língua da fechadura não faz fofota Pra fazer esse pagode não foi brinquedo Eu me virei do avesso, não sou pipoca É isso aí, muito obrigado É a noite da saudade Nem não fiz saudade daquele tempo Quando escuto o sangue e o rumo levante Meus pensamentos muito longe vai O entendamento passado distante Beijo a imagem do meu velho pai Recordo assim minha feliz infância Que há tempo, tempo, fico para trás Infelizmente só vai esta lembrança Porque meu pai já não existe mais Porque meu pai já não existe mais Sempre que ouço este céu me amante E nesse instante eu choro com vontade Porque ouvindo este som vibrante Recordo do meu pai Choro de saudade E quando ele ia sair de viagem Para a mamãe ele dizia assim Morrindo em busca de um lado selvagem Fique rezando, peça a Deus por mim Beijando os filhos antes da saída E quando ia pela estrada fora dispute da uma palavra Tanese Pedro Alfano Da bom e pique como desprendida do meu pai e choro de saudade Obrigado. Obrigado. Eu perguntei o seu bolso que pra eu ficar ouvindo Quando a moiada passava que a rua ia abaixando Eu jogava uma moeda e ele saia apolando Obrigado moiadeiro e meu nome acompanhando Aquele sertão lá fora meu berro tinha tocando No caminho desta vida no desfim eu encontrei O fim do carro mais pouco do que isso eu passei Na minha velha de volta pra que coisa eu assinei Vendo a porteira fechada O menino na veste Aprendi do meu cavalo No ranchinho vira e chão Eu vi uma mulher chorando E saber qual é a razão Boiadeiro vem o tarde Veja a cruz do estradão Quem matou o meu filhinho Foi o amor sem coração Aperta o andar de ouro fino Levando o vento o seu marge Quando eu passo na porteira A TV traço a imagem O seu mangido tão triste Mas parece uma mensagem Aquele vosso trigueiro Desejando-me gaviar A coisinha do estradão O meu pensamento não sai Eu já fiz um juramento Que não esqueço jamais Vem de humildade histórica Eu preciso ir atrás Este pedaço de chão Perante eu não toco mais Perante eu nunca Perante eu nunca Legenda Adriana Zanotto